Não Precisa Mais Não Precisa Mais Me Iludir Assim Não Precisa Mais Fingir É Só Olhar No Meu Olhar E Me Dizer Que O Amor Chegou Ao Fim Te Amo, Te Amo, Te Amo Te Quero, Te Quero, Te Quero Você Já Não Liga Pra Mim Pra Falar Da Paixão Te Amo, Te Amo, Te Amo Te Quero, Te Quero, Te Quero A Solidão Tá Morando No Meu Coração Não Precisa Mais Fingir É Só Olhar No Meu Olhar E Me Dizer Que O Amor Chegou Ao Fim Te Amo, Te Amo, Te Amo, Te Amo Te Quero, Te Quero, Te Quero, Te Quero Você Já Não Liga Pra Mim Pra Falar Da Paixão Te Amo, Te Amo, Te Amo, Te Amo, Te Amo Te quero, te quero A solidão tá morando no meu coração Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero Você já não liga pra mim pra falar da paixão Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero A solidão tá morando no meu coração Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero Você já não liga pra mim pra falar da paixão Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero A solidão tá morando no meu coração Te amo, te amo, te amo